E aí, povo, mais uma vez aqui com o beta do Ghost War, né, que é um multiplayer, um novo multiplayer do Ghost Recon, né, o Adelance. Cara, isso é que vicia, se sair isso mesmo, cara, vai ser top. Eu acho que vai sair, né, o beta tá só no teste, aí quando ele for lançado vai ser um jogo fixo aqui no canal, porque é muito da hora, cara. 4 contra 4, multiplayer. Um mapa lindo, cara, com gráfico sensacional, que é o gráfico desse jogo, era isso que eu esperava, foi por isso que eu comprei o game. Eu já consegui personalizar o meu personagem, e agora a gente tá aqui nesse mapa novo, novo pra mim aqui, né, vou subir o drone. Então, galera, eu joguei já algumas partidas e eu descobri o que é essa torre Recon, né, a Recon Tower. Ela é uma torre que se você conquistar ela, você abre por um tempo a localização de todos os inimigos, entendeu, no mapa. Todo o seu time vai ver os inimigos no mapa, eles ficam exportados automaticamente. Então, é de vital importância você pegar essa torre, ela tá aqui na minha frente, ó, 114 metros. Pra você achar os inimigos. Então aqui é melhor de 3, né, como eu falei pra você, no outro vídeo. E vamos tentar ganhar essa aqui. É o estilo do jogo que eu gosto, cara, stealth. Como eu falei, espero que lancem esse multiplayer sem ser uma DLC. Lancem pra quem tem o jogo, que já vai ser do bom tamanho. Se for vender, eu vou comprar, porque eu me amarrei muito no modo. Ó, o time tá avançando. Eu tava me comunicando com eles há pouco tempo. Eu parei mais, porque já tá muito tarde da noite aqui. Mas se precisar falar alguma coisa, eu falo. Ó, já tão tratando tiros lá. Nós quatro contra três. Eu vou na torre. Exportar o resto do time deles. O pior é que aqui é um lugar pra camperar, né? Vamos lá, vamos arriscar. Ih, demora, cara. Eu pensei que era mais rápido. Ah, que droga. Aqui eu tô com um espectador, ó. Ah, acho que mataram um cara que me matou, ó. Tá três contra dois. Cuidado que pode ter alguém camperando. Eu falei pra eles terem cuidado. Só revive se tiver certeza, cara. Cuidado. Não deixa reviverem também. Se reviver aí, a gente perde a vantagem. Isso aí. Vai com o carro. Boa. Esses caras reviveram. Eu já revivi muito. Jogando umas cinco, seis partidas com ele já, com esse mesmo time aqui. Eu já revivi muito eles. Tava na hora, né? Agora tamo na vantagem. Eles já não tão falando. Acho que é porque tá tarde também. Opa, pegamos outro, ó. Nós quatro contra um. O sim tá... O cara tá aqui na frente. Vou avisar eles. Calma aí. Tô aqui na casa da minha frente. Cuidado. Uma granada lá. O Roder também jogou uma. O cara escapou. Deve ter saída por trás. Não tá mais aí. Voltar. Ó, a gente tem. Caraca, ele matou outro. Ah, caramba, não. Vai pegar esse maluco. Ele tá de sniper. Vai pegar. Ó, tem um minuto e trinta. Um minuto e quarenta agora pra gente... Resolver aqui. Ou mata ele ou dá empate. A galera tá jogando granada. Ele tá aqui em cima mesmo. Aê, ganhamos. Tem que ir atrás, cara. Um a zero pra gente. Foi boa essa. Tô colocando aqui uma balaclava. Ah, essa aqui combina com a roupa. Ah, é? Aí, falou, viado. É. Essa aí ficou legal. Agora tá mais Valdog. Vamos lá. O mesmo mapa. Agora inverteu as posições. Galera, se vocês quiserem... Se vocês quiserem ver aí essa gameplay, vai tá no YouTube. Podar na sua cara, Aldo. Toda hora você vai pra cima dos caras, seu louco. Ah, tem que avançar, filho. Ó, tem um canal no YouTube. Procura por Aldog. Dessa vez eu vou me comportar. Ó, procura Aldog que vocês vão ver essa parte daqui. Ah, Aldog? Isso. Só procurar. Opa, já começaram a atirar aqui, ó. Opa. Headshotzão. Valeu. Ah, não abri o VoIP pra falar com o cara. Falei à toa aqui. Nós contra três. Uma coisa que eu ainda não fiz foi configurar o mouse pra esse jogo aqui, que tá... Tá osso. Eu acho que eles entraram aqui dentro da cidade. Caraca. Mantei outro. Quatro contra... Dois. Segura aí que eu vou ajudar. Pera aí. Fica calmo. Dois contra dois. Aqui não pode deixar reviver, cara. Opa, tem um andando aqui na minha frente. Cara, eu não consigo ver. Onde é que esse maluco tá, cara? Ele tá revivendo o amigo. Agora onde? Opa, passou aqui. Cara, que rateada eu dei agora. Ó, como eu falei sensibilidade do mouse... Desculpa aí, galera. Foi culpa minha. Na próxima eu resolvo. Caraca, que merda, cara. Eu fiquei tentando girar o mouse pra acompanhar o cara e não consegui. Se mantém vivo, Choco. Vê se empata, pelo menos. Que merda, cara. Eu tô aqui chateado comigo. Se ele tivesse no nível dois aqui... Porque o meu mouse tem três níveis de DPI, né? Se ele tivesse no nível dois, cara, eu teria conseguido virar nesse cara. O problema todinho, eu não vi ele quando ele passou, cara. Eu não tava conseguindo onde ele tava. Boa, garoto. Ó, um contra um. Não, dois contra um. Boa, valeu. Jogou bem. Agora eu tenho que me redimir, cara. Eu tô... Putz, se eu mato aquele cara lá, a gente ia ficar em vantagem. Eu ia reviver o Paulo. Eu já tava pra matar o cara e reviver ele. Putz, eu fiquei com raiva de mim, galera. Vou tentar compensar a merda que eu fiz. Quem ganhar esse round, ganha o jogo. Vou ser mais cauteloso agora. Eu matei dois, né? Na outra ainda. O problema foi não ter visto aquele cara, bicho. Você mata dois, você matou cinquenta por cento do time adversário. Eu vou tentar marcar aqui a cidade, porque eles vão querer entrar aqui, tenho certeza. Esse drone te espota. O macete é quando você vê ele, você fica caladinho, paradinho, não dá disparo, não fazer nada. O legal é que você escuta o player falando pelo raio e ele falando aqui do teu lado. Bem da hora isso. Caraca, tá muito silêncio. Nossa, dois drones aqui me marcaram. Olha, tem um caralho em cima daquela casa ali, ou na lateral dela. Olha só a minha vida como tá, ó. Eu acho que eu tô com uns vinte por cento de vida. Eles tão avançando pra cidade, ó. Boa. Esse Paulo joga bem, cara. Ó. Já tão dentro da cidade, ó. Dando uma supressão pra ele sair dali e não importunar o resto do time, ó. Cara, minha vida tá só por um fio aqui, ó. Tá quatro contra três, nosso. E tá um a um. A gente tem que ganhar esse round. Eu tenho que me... Retratar com a galera aqui. Eu tenho que jogar bem essa. Bosta do drone de novo? Puta merda. Tem que compensar, cara. A cagada da outra partida. Como eu falei, eu matei dois. Mas eu caguei naquela hora lá. Tem uma galerinha que é tirada da minha esquerda. Eu acho que eles vão avançar, cara. Vou me adiantar logo aqui, porque se... Eles vierem pra cá, eu já... Empeço, né? Essa bosta desse drone tá me procurando. Pronto, ele tem um tempo que você pode usar. Agora ele sumiu. Pra eu me curar, eu tenho que ir naqueles pontinhos brancos ali do mapa, ó. 129 metros... 189 metros, desculpa. Tem um cara aqui. 116 metros. Eu recarrego as minhas munições e cura a minha vida. Ele ainda me acertou um. Minha vida tá em 5%, cara. Desgraçado. Dessa vez eu fui no hipfire. Ele me acertou um ainda, ó. Mais um, eu teria morrido. E agora marcar pra não reviverem ele. Tá vindo outro, ó. Ah, cara. Eu morro, mas você não revive, não. Quatro contra dois. Ó, espotaram ele. Aê! Show. Me retratei com a galera agora. Ficar aqui tomando conta dos corpos. Ah. Deixar a galera lá resolver. Ah, tá frito, garoto. Aê, ganhamos. Valeu, galera. Valeu, galera. Consegui me redimir com um time. Nós ganhamos aí, ó. Assiste mais vídeos aí no canal. E deixa o like se gostar. Se inscreve. Eu fiz quantos pontos? Eu acho que eu que fiz mais pontos, ó. De todos os... Oito. É isso aí, galera. Fui! Fui! Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL